A faxineira ganhou produto de lavar roupa. A faxineira. A faxineira gringa que ganhou um ano de brilhante. Não é a faxineira, tu é uma diva pop. A faxineira é diva pop. Antes era com cabo de vassoura. Isso. Com microfone. Olha o lado voando, vai ter que gastar um centavo. Cara, menos uma despesa. Inclusive isso daí dá uma despesa pra gente. Amiga. Ai que lindo. Aqui, inclusive isso daí dá uma bela de uma... Não, e meu cabelo ainda é azul, brilhante. É brilhante, tá azul. Tô pronta. Brilhante, nasci pronta pra vocês. É isso mesmo.